Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Anapro Universalis 4, Jogando com o Navarro, que é mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha. No último episódio, nós atacamos ali o norte da Arábia ali, né, da Ibéria, enfim. E nós derrubamos Marrocos, conquistamos bastante coisa aqui, mas hoje é dia de encerrar nossa guerra com a Tunísia, então vem comigo que tem muita coisa pra gente fazer, olha só. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o stream, ficar por dentro de todo o conteúdo. Além disso, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link pro meu canal de programação, então se você quer começar a sua jornada na vida de programadão, de aprender programação mesmo, cara, vai lá no canal que tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana lá. Agora pra você, que de fato quer se tornar um profissional qualificado pra entrar no mercado e já concorrer a sua primeira vaga, pra começar a trabalhar nessa área de fato, fazer essa área de carreira, galera, dá uma olhadinha nesse site aqui. Nesse site aqui eu construí um curso pessoal, que vai te levar do zero até se tornar um programador profissional. Nós vamos passar por toda aquela parte teórica que talvez você só encontraria em universidades, de fato, aquela teoria que de fato é necessária pra você aprender. Nós vamos juntar isso com todo aquele conteúdo mais técnico, com frameworks e tudo mais, ferramentas ali, que o mercado utiliza e que ele fica babando de vontade de contratar se você souber. Então nós juntamos isso tudo em um curso só e eu te levo do zero até se tornar um profissional dessa área mesmo, tá bom? Por enquanto as matrículas estão fechadas, tá? Mas tem uma lista de espera lá, se inscreve lá, que assim que eu abrir as matrículas, você vai ser o primeiro a ser notificado, todo mundo que estiver nessa lista de espera, tá bom, galera? Então dá uma olhada nesse site aí, que vai ser bem bacana. Bom, vamos lá, galera, é o seguinte, tem muita coisa pra gente fazer aqui hoje, tá? Mas o principal é nos livrarmos dessa guerra aqui de certa forma e eu preciso me livrar disso aqui, eventualmente, né? Esse cara aqui tá atrapalhando a Great Britain aqui. Cara, a Great Britain, depois daquela porrada que eu dei neles, né? Os caras estão sofrendo infinito aqui, cara. Os caras estão sofrendo muito mesmo. Então, cara, e esse líder aqui, que sem noção é isso? Daqui a pouco, eventualmente, eu vou poder declarar guerra em você, né? Deixa eu até ver aqui, você se aliou com Portugal, não adianta. Eu quebro a aliança deles e vão lá e se alia. Eu quebro a aliança deles e vão lá e se alia. Não tem jeito, os caras querem ser aliados. Não tem o que fazer, tá? Daqui a pouco, a própria Escócia vai começar a declarar guerra em você dessa forma aqui. Você aceitaria ser meu vassado? Não. Eventualmente, eu teria que declarar guerra na Escócia também, tá bom. Então, em 51, nós vamos declarar guerra ali, tá tranquilo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nós já demos spawn em todo mundo aqui. Bruno Carvalho... Não, falta Peru e tal. É, falta algumas coisas aqui. E falta todo o norte aqui também pra gente começar a brincar, né? Talvez eu devesse começar a vir brincar aqui no norte. Por exemplo, colonizar esse lugar aqui. Ou coisa desse tipo. Talvez aqui. Esse lugar aqui, ele dá acesso ao Canadá, não é isso? Deixa eu até olhar aqui. É, exatamente. Esse lugar aqui é o Canadá. Esse lugar aqui é a América, né? Eu poderia colonizar esse lugar pra conseguir atacar você. Você provavelmente tá mais um monte de gente. Até que não. Tá de boa, tá de boa. Eu tenho planos pra ali, galera. Eu tenho planos, tá? Eu quero colocar nossa força colonial e tudo mais bem grande. Então, vamos spawn usando aqui e lidando com isso aqui, né? Enquanto isso. Tem bastante coisa aqui pra gente fazer siege ainda, né? Esses caras fizeram coisa ali, não sei como, não sei quando, não sei porquê. Não sei onde. Ok. Você pode vir pra cá, por favor. Thank you. Que isso? Embracing Printing Press. Tá. Então, Printing Press surgiu. Surgiu aqui em Salzburg. Tá? Acabou de surgir em Salzburg. E não tem o que fazer, né? Não tem que abraçar ali e é isso. Não tem muito o que fazer, não. É só aceitar. Era da reforma, ok. Você, você e você. Aqui, aqui e aqui. O que é, na real, vem pra cá. E você que tá ali, vem pra cá, vem pra cá. E você que tá ali, você que tá ali. Beleza, beleza. Ok. Vão fazendo essa siege aqui rapidinho. Quero acabar com essa guerra aqui rapidão. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Vê como é que tá isso aqui. Ainda tá fazendo siege aqui, né? Isso aqui vai demorar um pouco. Daqui a pouco eu posso pegar tudo isso aqui. Pra mim, adoraria fazer isso. Exato, isso que vai custar 209 pontos. Cara, eu preciso de muitos pontos administrativos aqui, né? Infelizmente, o Bruno Carvalho tá sofrendo nessa guerra aqui. Mas tudo bem. Ele já vai aprendendo enquanto isso, né? Já vai aprendendo. Eu poderia guerrear contra esse cara aqui. Não é exatamente necessário. Caras aqui. Beleza, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar convertendo coisas. Converter coisas aqui vai ser bem importante pra gente. Nós podemos clicar mais uma vez. Investir mais pontos aqui. Eu não acho que vale a pena, pra ser muito sincero. Melhor pegar aqui, por exemplo, estabilidade, talvez. Vamos pegar estabilidade. Pronto. Tá ótimo. Não acho que vale a pena. Não acho que eu vou virar a controlada da Cúria. Tá. Então, nós pegamos aquilo ali. Maravilhoso. Eu poderia. Porque isso aqui é uma guerra pra Clemson, né? Eu teria que passar essas coisas aqui tudo pra Clemson. Seria bem chato dessa parte. Vamos pegar tudo e qualquer grana que a gente puder. E vamos falar pra você. Você não é aliado. Não. Dos outros dirps. Não é não. Eu não quero que você quebre sua aliança com o Marrocos, não. Mas eu quero War Reparations, talvez. Talvez eu queira War Reparations. E daí eu gostaria de pegar. Talvez aqui, assim. Vamos pegar esporte aqui pra não me dar mais trabalho também. Alguma coisa até aqui, assim. Menos que isso, talvez. Até aqui. Deixa eu passar isso aqui tudo pra Clemson, galera. Rapidão. Eu já volto. Beleza, pessoal. Dá pra fazer alguma coisa nessa linha aqui? Eu meio que quero. Seria maravilhoso até conseguir chegar ali nos outros dirps, tá? Mas tá tudo bem. A gente pode chegar só até aqui. E tá ótimo, tá? Vamos fazer isso aqui. Eu vou gastar 55 pontos diplomáticos. Eu não gostaria de fazer isso. Mas tá tudo bem. A gente paga esses pontos aí. E deixa Clemson ser feliz. Tudo bem? Legal. Então, todos vocês, por favor. Eu peguei, peguei, né? Todos vocês, por favor, venham... Você pode vir pra cá, se juntar com aqueles caras ali. E essa galera aqui, eu ainda não posso colocar eles pra treinar. Porque eu posso sofrer ataque ali. Tá tranquilo, né? Como é que tá a Nápoles? O cara já tem todos os anos de idade possível. Eu tenho esse lugar e esse lugar pra fazer core. Não quero. Eu vou passar isso aí pra frente. Não quero manter isso aí. Seções lutadas, eu tenho mantoa. Também não quero brincar com esses caras. Eu tenho algumas coisas ali pra fazer. Realmente, aqui eu tô de boa. Tranquilo. Legal. Quando que eu vou poder atacar você? Antes de 58? É isso? Exatamente. Você. Agora em 52. Nós estamos em 50. Já estou justificando em você? Não. Não estou. Posso chamar esse cara de volta? Posso. Posso chamar esse cara de volta? Deixa eu ver quando que eu vou poder te atacar. Em 59. Você demora um pouco pra me chamar de volta. Legal. Eu tenho vários carinhas aqui. Eu deveria estar fazendo curry favors em você. Por algum motivo, eu não estou. Vamos voltar a fazer. E vamos continuar convertendo aqui, galera. Conversão é o que há aqui. Continuar convertendo. Esses lugares aqui que demoram muito tempo convertendo. Converter porque demora, mas tem que fazer. Então, let's go. 50 pontos administrativos. Definitivamente queremos. Já temos os 200 ali para fazer os primeiros cores. Que é muito bom para a gente. Ah, vocês estão no lugar errado, velho. Não. Consigo treinar ali. Ué. Agora eu consigo treinar ali. Ótimo. Ok. Tanto faz. Venha para cá. Na real, venha para cá. As caras juntem aqui. Protect to 8 aqui em Sibila. Ótimo. Eu quero, galera. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu quero muito, tá? Em algum momento, pegar alguma coisa aqui de Milão. Milão vai ser totalmente dizimado agora. Só vai estar declarando guerra exatamente nele. Provavelmente para fazer full conquest aqui em Milão, tá? E em algum momento aqui eu quero liberar Milão. E reconquistar as coisas de Milão aqui. Inclusive, eu acho que eu conseguiria declarar guerra em você. Não conseguiria e, de qualquer forma, tem a França ali para te ajudar. Eu vou justificar a guerra em você, tá? E essa justificativa de guerra. O único cara que eu posso justificar, na real, é aqui em Gênova. A gente faz isso. Veneno vai ser meio chato de declarar guerra, para ser muito sincera. Mas tudo bem. Deixa eu colocar um cara aqui. Vamos aqui fazer curry favors. Assim que eu achar. Curry favors. Perfeito. Ótimo. Eu provavelmente consigo criar algumas coisas aqui. Vamos criar aqui em você. Tá ótimo. Você vai me dar uma grana. Aqui não precisa muito. Dá para fazer muito mais manpower aqui. Eu meio que gosto dessa ideia. Vamos fazer esse manpower aí. E vamos fazer mais... Mais fábricas. Tem aqui em Biscaya. Tem algumas boas fábricas aqui. Vamos fazer. Vamos fazer nada, então. Vamos fazer mais dinheiro. Dinheiro para fazer dinheiro. Costuma dar bom, né? Costuma dar bom, galera. Dinheiro para fazer dinheiro, tá? Conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo a galera aqui. Tem esse lugar aqui. Vamos converter lá para ele. Esses exploradores. Ahn... Esses exploradores estão ali. Petals e... E tudo bem. Ok. O que é isso? Settling Chance e National Tax Modifier. Pega Settler Chance. Véi, disseram. Isso aqui não vai cair, não? Que demora? Olha isso, velho. Tem, tipo... Todos os anos do universo que esse cara tá tentando... Fazer qualquer coisa aqui. Tá foda. E não cai, velho. E não... E não cai. Outbreak disease. Preciso muito acabar com isso aqui. Thank you. Realmente, né? Deixa eu colocar um líder aqui. Tem? Tem um líder sobrando aqui. Só que eu acho que eu não posso colocar ele ali. Porque eu tenho que colocar essa galera aqui para treinar. Chega aí. Ok. Todo mundo chegou. Juntou. Juntou. Colocou o líder. E... What the hell? Agora eu posso dar... Desculpa. Algum motivo a gente não pode fazer aquilo enquanto a gente tá... Attached. To another army. E separa que esses aqui. Ok. Os caras levaram Sarovada, aparentemente. Aparentemente levaram Sarovada. Deixa eu juntar essa galera aqui para a gente atacar aqueles caras lá. Não dá nada. Vamos lá. Tem que fazer seed aqui em Quito. Isso. É. Passa aqui e aqui. Não dá. Tem que ir por aqui mesmo. Tá bom. Então vai. Vai no tal. Não. Conversão. Tranquilo. Vamos pegar mais um aqui. E vamos pegar agora galera. Que eu realmente queria. Que era isso aqui né. Prestígios. De converter. Não. Não. Instituição. É. Vamos pegar a Instituição Spread aqui. Bem melhor. E falando em Instituição Spread. Vamos ver como é que tá o Spread aqui do Printing Press. Nós temos aqui. Na capital. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deve que tá mais lento que tudo. Realmente está. Vamos botar aqui. Advanced Effort. Vai tá lento. Vai tá lento. Só que. Tá um pouco mais rápido. Deixa eu ver o que a gente precisava. Alguma província perto que vai ter. Tem protestante. Ele canto de reforma. Não vai rolar. Tecnologia diplomática de pelo menos 15. Não vai rolar. Tá longe isso. É. Não tem nada ali que a gente possa fazer. Pra ganhar isso mesmo. Pra ganhar bônus ali. Não tem né. É aceitar que dói menos. Novo Cardinal. Isso. Center Trade. Level em Havana. Beleza. Mais um coisa aqui. E mais um coisa aqui. Legal. Isso significa galera. Que Havana vai crescer agora. Nós vamos dar spawn em uma colônia aqui. Isso é bem legal. Eu provavelmente. A gente ó. A gente de fato foi. Esse aqui vai ser o chumzinho. 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 Oh Deus. Não consigo escrever. Pronto. Agora sim. Pronto. E eu quero mandar a galera pra cá. Eu vou colocar minorities aqui mesmo. Deixa eu ver qual minority que seria bom. Colocar aqui. Catalão talvez. Galícia. Catalão tem de 1.4 aqui com dois. Três. Dois. Três. 1.4 aí. É o melhor né. Tem Andalucion também. Sempre vale a pena. Tá. Pode ser Andalucion. Pode vir pra cá. A gente já vai começar. A pegar isso aqui. Talvez eu devesse estar fazendo. Aqui embaixo. Mas isso é tudo bem ali. Naquele lugar. Aí pega isso aí. E vem pra cá. A gente tem que. Quebrar essa sede aqui de alguma forma. Senão não vai hoje. Conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo aqui. Você tá com vários claims aqui criados. Deixa eu declarar guerra aqui. Essa galera vem. De alguma forma. Velho do céu. Já tá em guerra. Ah. Você tá em guerra aqui embaixo. Vão lá. Eu gostaria de pegar tudo na real. Consigo. É. Esse tratado aqui a gente faz. Então vamos fazer ele. Thank you very much. Esse cara tá vendo. Aonde? Pra cá. Ok. E provavelmente eu consigo fazer um tratado de paz ali também. Galera brigando. Hahaha. Ah. É muito bom. Velho. Muito bom. Muito bom. Olha lá. Eles vão perder. Velho. Eles vão perder. Perderam. Ah. É bom demais. Meu Deus. E essa galera aqui também eu quero pegar todos eles com grana e etc. Basicamente isso. Deixa eu chamar esse cara aqui. Deixa eu chamar esse cara aqui da França. Bora. E vamos fazer esse tratado de paz dessa forma. Thank you very much. Perfeito. Deixa eu reunir todo mundo aqui pra atacar esses caras agora. Let's go. Eles vão pegar esse cara aqui. E a gente vai dar um jeito nessa galera aí. Vou juntar a galera aqui. Juntar. Juntos com sucesso. E agora eu gostaria que você atacasse aqui. Certo? Vai de novo aqui. Meu Deus do céu. Que esse cara chato. Aragão se vira. Ele não é torto também, né? Não é dano. Pelo menos não era pra ser. Oh crap. Eu chamei o cara de volta. Justo. Tem guerra contra Marrocos. Portugal declarou guerra contra Marrocos. Tá bom. Boa sorte. Builds by Network em você. Portugal até 58 demora. Marrocos até 59 demora. Nápoles. Tá muito bem. Obrigado. O cara tem 70 anos. Tá na hora desse cara morrer, né? Assim. Não que eu queira amar o cara, entendeu? Mas assim, já tá na hora. Tá na hora. Religious War. Castela, Mantua e etc. Falando nisso, isso me dá o direito de clamar o seu... Não, aqui é roxas. What the hell? Vocês colocaram roxas aqui? Desde quando? Os caras esqueceram do Trastamara, velho. Agora o verdadeiro Trastamara sou eu. Dá dois de inflação aí. Por que não? Certo? Landly Defying. Perfeito. Então agora eu peguei tudo. E agora sim. A gente transforma tudo em Core. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui, beleza. Quanto que eu preciso? 373 pontos. É isso? É isso. Tem alguma coisa que eu não quero transformar em Core? Tem. Na real tem. Pera aí. Tem essa região aqui. Eu não quero transformar em Core. Vamos fazer... Vamos nos livrar dela agora, galera. Clemson. Grand Province. Toma isso aqui. Grand Province. Toma isso aqui. Perfeito, perfeito. Legal, de fato. Eles se viraram, que é bom. Ele tá de boa. Galera que ele tá protegendo lá. E agora, de fato, tá? Nós podemos transformar tudo em Core. Eu só tenho certeza que tá tudo aqui, galera. Tá tudo aqui. Beleza. 362 pontos. 9 províncias. 9 províncias. Legal. Deu em cima. Perfeito. Vamos começar aqui. Os caras aqui, eu gostaria... Você treina, não treina? Treina. Eu quero... Pega... Pode ser esse cara... Pode ser esse cara... Diminui aqui. Se bem que não tem ungrace aqui, né? Na real, não tem ungrace, não. Volta aquele cara lá. Treina aí. Treina aí. E você volta... Esse cara aqui. E você continua treinando. Perfeito. Legal. Então, agora tá pronto. Aqui era pra eu ter um exército? Era. Mas eu trouxe ele pra cá, né? Beleza. Bem tranquilo. Bem controlado. Com o máximo de manpower. Podemos virar defender of the fate. Não acho que vale a pena. Vamos criar mais um... Carinha desse aqui. Tem 0,30 lá em Málaga. Queremos. Thank you. Galera aqui. Ué? Você tá sem líder? Uh. Why? Então, pega um líder aqui. Pega o outro. Porque esse líder aqui é muito bom. E vai... Explorar, velho. Vai zoando. E você pega esse cara aqui. Não, é isso. Let's go. E agora, eu vou, de fato, esperar o cara de Nápoles aqui morrer. De novo. Não que eu quero o cara mal, entendeu? Não é isso. Não é isso, galera. Você, em 53, a gente pode clicar aqui de novo. Legal. A gente tá com 39%. Vou pegar mais uma parte aqui. Pra gente. O que que tá habilitado? Opinion of Eretriss. Escura Power Post. Personal Man Power Modifier. Opinion of Eretriss. Opinion of Eretriss. Instrução Spread. E Missionaries of Eretriss. O que é bem interessante. Tá. Isso é de boa. Como é o cardeal? Galera, cardeal, cardeal. E eu posso declarar guerra em você, velho. Sabia? Fica a dica aí. Sabia que eu posso declarar guerra em você? Você tá com 9k de exército, velho. Meu Deus. Coitado desses caras. Meu Deus. Deixa eu colocar vocês aqui. Pra cá. Hora de declarar essa guerra aqui. Já? Eu, sinceramente, acho que já. Você, eu gostaria... Ah, você já tá com o detete. Você vai com o second army. O second army agora anda, certo? Certo. Estou acima do meu limite? Estou um pouquinho. Eu queria pegar... Na real, aqui eu preciso de três... Canhões. Preciso de três canhões aqui. Pra eu ter um exército pra cuidar daqui. Sem ter que tirar esses caras daqui. Quero eu fazer isso? Talvez eu queira. Vem pra cá. Cadê meus cogs? Estão lá em cima. Vem pra cá. Eu tenho... Esse exército aqui. Cadê Portugal? Portugal tá lá embaixo, né? Portugal tá aqui. Ah. Deixa eu só olhar uma coisa, Portugal. Você tá espalhado no mundo, mas não muito mais, né? Gosto dessa ideia aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai pensar no que fazer aqui. Mas pra eu ter vocês comigo. Um abraço, tchau. Até mais. Tchau, tchau.